E agora é a hora da gente ouvir ele cantando, cantando, eu falei até cantando. Canta pra nós, Naldo! Agora! Agora, galera! Sai do chão aí! Vai! Ei, 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 ei! Vem! Quem falou que não se pode encontrar amor na balada? Quem disse que na night só rola uma pegada? Fique à vontade, baby! Que hoje é só eu e você! Eu disse, eu e você! Eu te vi de longe, o seu bonde, o seu pão, suas amigas entrando, os caras babando, geral, quando é que fica? Mas relaxa, porque quem combina que é só eu e você! Eu disse, olho no olho a chama vai queimar! Experimente algo novo agora! Tô louco de querendo, vem pra cá! Porque é comigo que você vai embora! Olho no olho a chama vai queimar! Experimente algo novo agora! Tô louco de querendo, vem pra cá! Porque é comigo que você vai embora! Tá quente, tá louco, tá mais que gostoso! Imagina que o resto vai ser maravilhoso! Aí vem me beijar, nem pensa em parar! Vontade que dá de se entregar! Tá quente, tá louco, tá mais que gostoso! Imagina que o resto vai ser maravilhoso! Aí vem me beijar, nem pensa em parar! Vontade que dá de se entregar! Quem falou que não se pode encontrar o amor na balada? Quem disse que na night só rola uma pegada? Fica à vontade, baby! Que hoje é só eu e você! Eu disse, eu e você! De longe do seu bonde, você com suas amigas entrando! Os caras babando geral, como é que fica? Mas relaxa, com que quem combina? Que é só eu e você! Eu disse, olho no olho a chama vai queimar! Experimente algo novo agora! Tô louco de querendo, vem pra cá! Porque é comigo que você vai em parar! Olhou no olho a chama vai queimar! Experimente algo novo agora! Tô louco de querendo, vem pra cá! Porque é comigo que você vai em parar! Tá quente, tá louco, tá mais que gostoso! Imagina que o resto vai ser maravilhoso! Aí vem me beijar, não tem se parar! Vontade, que idade, sem quebrar! Tá quente, tá louco, tá mais que gostoso! Imagina que o resto vai ser maravilhoso! Aí vem me beijar, não tem se parar! Vontade, que idade, sem quebrar! Me beijar, não tem se parar! Me beijar, não tem se parar! Me beijar, não tem se parar! Só vai queimar! Experimente algo novo agora! Tô louco de querendo, vem pra cá! Porque é comigo que você vai em parar! É, 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 é